Cara, eu tava conversando esses dias com o Corinthiano, porque assim, cara, o Pristonteiri, ele tem uma rapaziada fiel que gosta pra caralho de jogar o jogo. Os caras gostam do joguinho. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Corinthians, o dono desse jogo aí precisa se movimentar, viado. Ele precisa dar uma intensificada em algumas coisas que o pessoal já gosta. Por exemplo, tem uma mecânica no Pristonteiri que eu já mandei pro pessoal dar o e-mail pra aplicar aqui no Mira. E as outras coisas no Pristonteiri não tem. Por exemplo, quando eu falei pra vocês que o Mira tinha que criar uma sub-senha pra pessoa ter acesso na conta e não ter, por exemplo, não poder enchantar, não poder fazer nada, é do Pristonteiri. O Pristonteiri, ele tem essa mecânica de você acessar a conta do cidadão por outra senha que ele mesmo cria e você é bloqueado de fazer tudo. Você só entra e mata bicho, entendeu? Dito isso, RMT no Pristonteiri é proibido. Compra e venda de personagem no Pristonteiri é proibido. Irmão, tem gente querendo chegar junto no jogo. Libera e pega uma parte. Eu mesmo pensei em jogar Pristonteiri. Quando eu entrei na conta do Corinthians, ela aí deu uma brincada e falei, puta nossa, talzinha gostosa, cara. Eu queria brincar um pouco. Eu vou criar o Char do Zero? Vou, caralho. Entendeu? Uma porra, pô. Pelo amor de Deus, velho. Eu queria comprar um personagem, entendeu? Mas não pode. Então, tipo assim, o Pristonteiri hoje, o oficial, ele tá parado no tempo. Ele tá simplesmente parado no tempo. O Tibia se adequou. Tinha muito comércio de personagem por fora no Tibia. O Tibia falou, vem cá então, vai. Faz o seguinte, compra e vende aqui no meu site. Me dá a minha parte que você tem uma compra garantida. A gente tem a sua segurança aqui com a gente. Pronto, tranquilo. Você quer voltar pro Tibia hoje? Você vai criar um boneco do Zero? Pode até criar se quiser. Mas não, você vai lá e vai comprar um boneco da própria empresa, de algum outro jogador. A empresa ganha, você ganha e quem vende ganha. Pô, vamos lá, né? Vamos querer, né? E o Pristonteiri oficial não tem essa mecânica. Isso é porta de entrada. Que nem eu falei, rapaziada. X-Draco não é porta de saída do jogo. É porta de entrada. Entendeu? Só que, mano, tentou muito. Se o cara continuar com essa cabeça aí, fi, uma hora cai, né? Tem que... Mas tem, ou seja, assim, a questão não é nem só pegar... Não é pegar player novo, mas é pegar player antigo que quer ver, entendeu? É de saída. Cara, porta de saída, ela é quando é vantagem. É vantagem você sair do Mira? Ah, eu vou planar de gastar. Não, tudo bem. Você vai ganhar dinheiro em sair do Mira? Não. O X-Draco compensa você jogar pra ele na hora de comprar, não na hora de vender, entendeu? Na hora de vender, o preço que vai embora. Mas... O X-Draco, ele serve pra porta de entrada pra jogador. Entendeu? Não de saída. O que eu quero dizer com isso? Não... No Mira não é interessante você vender um boneco. O interessante é você comprar o boneco, entendeu? Ah, Flau, mas por quê? Porque, pô... O caso da Flau. Ela tá sendo vendida agora, certo? Quanto que ela vai sair? Ah, saiu a 13 mil dólares. Pega esses 13 mil e deixa guardado. Na próxima guerra, a gente vai lá e compra outro boneco. Eu garanto que vai ser mais forte que esse. Ah, daqui três meses, na sua uma guerra tá pro seu digitalista. Se pegar esses 13 cadói e comprar o boneco, ele vai ser mais forte. Ponto. É isso. Jogar a mira, cara. Sabe quem faz isso muito bem? Tem um amigo meu que faz isso muito bem. É o Dioz. Você acha que o Dioz fica caixando horrores no boneco dele? Ele caixa. Tem um boneco outro que ele pega o carinho e vai lá e caixa. Mas ele faz o quê? Ele vai lá, compra o boneco, usa o boneco. O boneco ficou fraco, ele vende e compra outro. Ponto. E assim vai indo. E assim vai indo. Até você chegar num nível de boneco que você não acha mais no X-Draco. Por exemplo, se o Forking vender, vai ter que negociar por fora outro boneco. Vai ter que esperar um bonecaço. Porque não acha. Não vai achar. Aí já é outros 500. Mas até um nível de boneco ali, você vai trocando. Até o valor do X-Draco ficar equiparado. Porque vai chegar um momento onde as pessoas não vão querer vender barato. Realmente não vão querer vender barato. E a WeMade vai ter que criar outro sistema. A WeMade vai precisar criar outro sistema em breve. Por quê? Os bonecos, eles estão ficando tão valiosos. Tão valiosos. Que, por exemplo, porra, eu quero vender o meu personagem. Só que pra eu ter esse nível de personagem, dinheiro não é uma coisa que falta no meu dia a dia. Então eu quero vender bem vendido. Só que ao mesmo tempo, pô, eu não tô com tanto tempo pra jogar e tal. O que a WeMade vai ter que criar? Ela vai ter que criar uma maneira da pessoa vender o boneco dela, porém, sem deixar o boneco parado. Por exemplo, o Forking quer vender a barista dele agora. Mas tá nesse sistema de não pode deixar o boneco parado. Tem que continuar jogando. Ele deixa lá o NFT dele pra receber uma oferta. Em WeMix. Essa oferta, a partir do momento que a pessoa lança, ela é debitada da conta da pessoa. E aí sim, ele pode decidir em passar o boneco, embalar e aceitar a oferta. A WeMade vai precisar fazer isso. Por quê? Porque... Mas já tem? Não, não tem. Pro Mira, não tem. De debitar, não tem. Não, não. Eu dei o exemplo só do Forking. Ele não tá vendendo. Eu só dei o exemplo do personagem dele porque é um personagem que não se acha com frequência no X-Dracon. É igual o guerreiro que tá lá, 480k, entendeu? Aquele guerreiro é um crime tá parado no X-Dracon. Não poderia, entendeu? Aí que tá, ô Mardoni. Tem que trazer pro Mira, cara. Assim, não dá pra você, sabe, ficar embalando o boneco pra vender, cara. A partir do momento que você decide vender o boneco, aí tem que tá aberto a bid. E aí sim, você vai poder vender tranquilamente o seu personagem caso alguém tenha interesse. Por quê? Porque esses personagens, é pra isso aqui de pessoas, entendeu? É você achar o comprador certo pra eles, entendeu? Até mesmo aquela talista lá, cara. Porra, 13 mil, 14 mil dólares. Porra, é dinheiro pra caralho, entendeu? Então, porra, a bichinha tá lá parada no X-Dracon. Não era pra tá lá, era pra tá jogando. E aí sim, receber um bid no personagem, com o personagem ativo, pra ir continuando as progressões, entendeu? E dá, ali. Pagou 8k naquela talista. Ô, Dedé, tu tá falando com o cara que é barão, entendeu? Não tem dura aqui não, porra. Tá maluco, pô. Tá achando que tá penhorando a casa, pô? Nem casa eu tenho pra penhorar, pô. Toma no seu cu, véi. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora, você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.